O show do Pepiteiro está de volta no programa. Daqui a pouquinho, pessoal, a minha amiga Leona Vitorino conversou com o meu amigo poetinha Dojival Dantas. Esse grande cantor, um dos maiores compositores da mídia nacional, vai estar aqui no programa do Pepiteiro. Daqui a pouquinho também a Leona Vitorino conversou com o meu patrão Isaías Cedes. Tudo isso aqui na sua TV, pra você nessa manhã maravilhosa, deliciosa de domingo. Próximo domingo tem Canares do Reino, tem Forró em Balo, tem Toca do Vale, tudo isso e muito mais. Aqui no Show do Pepiteiro na TV, porque você que perdeu nosso programa na semana, você pode acessar o YouTube. Basta você acessar o YouTube, aí você vai. Show do Pepiteiro e aparece todos os programas. Aí você assiste numa boa, vê as matérias, vê também aqui as pepitas, vê Guido Albuquerque, toda a caravana. É, vê as gatas selecionadas, que a gente selecionou oito garotas pra você. Falar nisso, eu vou apresentar agora, trazer a matéria diretamente do estacionamento do Forró no Sítio, que lá nós estávamos e agora no programa, trazendo aqui a matéria do Doutor Dival Dantas e também do meu patrão Isaías Cedes, é o nome dele. Por gentileza, meu amigo Bruno, cara de formiga, roda essa matéria DJ. Prepara-me, chora, 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 vai ficar sozinho. Prepara-me, chora, chora, e amanhã pode chorar, pode chorar, pois eu te amo mais. Vai, 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 chora, chora, chora. Olha só quem eu encontrei aqui, está marcando presença nesse evento VIP, né? Dez anos de aviões do Forró, essa festa linda, bacana, de muito sucesso. Tudo bom, Isaías? Tudo jóia, é um prazer enorme. Feliz de vir aqui, parabéns pelo crescimento de você estar aqui, me conheço há muito tempo. É isso aí, eu estou muito feliz hoje, dez anos de aviões do Forró. Mandar um grande abraço para o Guilherme, para o Pé Binteiro. Estar nesse maravilhoso evento hoje que a gente está fazendo, na Trem Entretenimento. Estou muito feliz. Aí eu, como fundador de aviões do Forró, dez anos de aviões do Forró hoje. Um grande sucesso, porque dez anos não é dez dias, não é dez meses, e a gente conseguir estar dez anos no mercado e hoje, um grande evento com mais de 25 mil pessoas. Isso, então, é um orgulho, é um sonho realizado. Quero parabenizar cada um que me deram a força nesse evento, que estão com a gente aqui, que curra tudo em paz, que Deus abençoe a cada um que está aqui. E é isso aí, Helena. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse crescimento do Forró. E, lógico, que Deus e o povo que vem abraçar o avião em Forró, que a galera que gosta realmente, está a Trem Entretenimento, todos os produtos da gente. Agradecer aqui a cada um que está hoje trabalhando aqui, do garçom, barraqueiro, que só o Isaías, só o Carlin, realmente não conseguem fazer a coisa andar. Agradecer o carinho e a consideração que a Alexandre tem para os fãs, para a galera e para a gente, para ser parceiro. E é isso aí, eu acho que o sucesso, o nome se chama fé em Deus e humildade. Eu acho que a humildade é a gente ir em qualquer lugar. Eu acho que é uma das coisas que a violência em Forró tem. Você sabe que a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente faz o possível para pelo menos agradar a maioria. Galera de casa, olha só quem está aqui ao meu lado. Dorival Dantas, o maior compositor do Brasil. Tudo bem, Dorival? É um prazer estar aqui. Muito prazer, tudo bem. Dona Lorena, estou muito feliz aqui nessa festa maravilhosa. Aniversário de Aviões, 10 anos no momento, essa grande banda, 10 anos de um forró mais avançado, 10 anos de muita alegria, de muita gente feliz. Hoje aqui não é só o aniversário de Aviões, é o aniversário de todos os fãs que gostam de uma banda. E eu sou de Aviões, é mais ou menos, como eu digo, a aliança de Deus. Não pode tirar essa aliança não, porque é mais ou menos como um chifre. É isso aí, essa aliança bacana, super legal, né? Entre Aviões e Dorival Dantas. Dorival Dantas com suas belas composições, como o coração, para quem se apaixonou. Se for falar aqui, a gente passa a noite todinha. Mas o bom que eu tive a felicidade, realmente, no início, no princípio, no começo, realmente, na história de Aviões, eu estar lá, construindo um alicerce lindo, enfim, para que chegasse a esse momento de hoje. Bom demais para mim como compositor, como amigo, como parceiro. Bom demais para Aviões, bom para os fãs, enfim. Bom para todo mundo. Uma noite como essa aqui, uma coisa de Deus, só tenho uma agradecência, obrigado a você, a você que contribuiu tanto. Nós somos por Deus, é por isso que ele pode ter tão bem da gente. E você é um convidado especial nessa festa de hoje, nesse mega evento. Conta para a gente as novidades, o que é que Dorival Dantas está preparando para os fãs? A gente está, o foco agora, realmente, é o DVD, Dorival e Amigos. Hoje aqui eu vou entrar no meio, na cabine do avião, da Xande Solange, vou puxar o foco aí com gosto de gás e vamos botar essa galera toda para roer aí, chorar, chorar de felicidade e sorrir da tristeza. É, para os apaixonados, hein? Então, muito sucesso, então vamos lá que Dorival já vai subindo o pau. Tá bom, mochê, então me chora. Só porque você quis me madurar, machucou o seu coração Pode sofrer, pode chorar, eu fiquei na solidão Só porque você quis me madurar, machucou o seu coração E assim, uma matéria bacana, parabéns, gostei da sua desinvoutura, eu acho que é assim que trabalhando com firmeza, entrevistando com segurança, é assim que você trabalha. Parabéns pra você Você não está aniversariado, mas está crescendo No começo era só crítica, agora já tem elogio Isso é bom Sabia meu amigo, você que está em casa vendo aqui o Pepter na TV Olha pessoal, CRA é a sua marca de camisaria Sabia? Você que é garotão, que anda na moda, é cada peça linda Pessoal, é sucesso total de vendas Nesse momento, aparecendo aí na sua telinha A CRA que apresenta a sua coleção Peças bonitas E você que é sacoleira, quer revender Vista e recomende, gente, CRA, a sua marca de camisaria O nosso telefone pra contato Telefone do Cláudio, da minha amiga Tânia 3274-9258 Galpão da Felicidade Box 41, 42 e 43 Centro Comercial Catedral Lojas 75 e 76 Galpão Pop José Avelino Box 496 É a nossa marca, que é CRA Aqui no Show do Pepteiro na TV Falado aqui da CRA Eu falo aqui também no programa, exatamente, gente querida Do estacionamento HVMM É o estacionamento mais completo da UDOTA Na Desembargador Moreira Com o Desembargador Leite Albuquerque Tem também, agora na Avenida Washington Soares Cara a cara com Ceará Hall, não é isso? É isso aí, e além de Washington Soares Embargador Moreira Tem também na Avenida José Basto Tá, segundo meu patrão Henrique, brevemente Na Avenida José Diogo Ou seja, Avenida do Chico do Caranguejo ali Na Praia do Futuro vai ter também o estacionamento HVMM Então o que tá botando é pra Torama Nivela, né Henrique? Bom dia pra você, meu querido Grande abraço, prazer e satisfação Telo como telespectador E também como cliente aqui do nosso programa Porque agora eu falo da Construtope Barroso Que tem o menor preço de Fortaleza Material elétrico, hidráulico, sanitário Tintas, tijolos, telhas, tudo isso Construtope Barroso na rua Capitão Valdemar de Paulo Lima 10.50 no nosso Barroso Nesse momento aparecendo na sua telinha O nosso telefone pra contato Falar com o meu amigo Grande Alfredo Dois metros de qualidade e também de atitude Falando aqui no programa da querida Construtope Barroso Tá na hora de agradecermos a Deus Por mais um programa, por mais um domingão Muito obrigado, meu prezado telespectador Próximo domingo tem Alegria Tem Descontração, tem Toca do Vale Próximo domingo tem Forró em Balo Tem Canários do Reino Tem Sidney Moraes Tem Débora O programa tá muito bacana, muito legal Na sua TV, não é isso, Lena? É tudo isso e tem novidades aqui E nos próximos programas, hein? Não perde Vem aí, a mulher máquina Vem aí, caminhando com sucesso Sou aqui no Show do Pepiteiro na TV Pessoal, muito obrigado Fiquem com Deus E agora você vai matar a saudade Com essas duas pepitas Essas duas gatas Juntando aqui a Patrícia Busgaib A Lena E a menina Ingrid Emanuela Juntando com as duas gatas Aqui é o que teto É o que sucesso É o que emoção Na sua TV Fiquem com Deus E com a sua TV no coração Tchau, gente Um beijo Fica aí com o clipe Da Juliana Araújo E Vanessa Sampaio Um beijo E até domingo que vem Tchau, tchau Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar onde desce em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só de tanto amor e paz Sinto a noite Lembro você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Vai Sai, vai Que simples perfume de uma flor Pode vir Vou ver o grande amor da sua vida Não gaste palavras pra viver De iludir Os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou No seu sumiso As suas batidas Seja livre pra sentir Os seios de uma paixão Vai ser uma história linda Diga que me adora Deixa o orgulho e venha Porque já está na hora Pra gente se encontrar e ser muito ruim Mas não demora E essa chama não desencantar Se esvai no ar E só resta lembrança Xandinho Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E vou do som olhar no universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à dor Só vibrando amor e paz Vejo a lua Lembro do sonho Torço pra realizar Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri Sorri Eu sorri Eu sorri Alô, Tomor Não me diga, anote Alô, no 5, 4 anos de sucesso Ei, pastor de Henrique, que é Deus Fala, meu tirano Amigo, fala em mim Fala, tá, lembro Fala, tá, lembro Fala, tá, lembro Fala, tá, lembro Turismo Fala, tá, lembro